E agora chegou a hora de mais um breve intervalo aqui no programa, mas daqui a pouquinho eu volto ao vivo com uma entrevista com Dimas Oliveira Júnior, que é documentarista. Afinal de contas, hoje é o dia do documentário brasileiro. Fique com a gente conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo, hoje recebendo o documentarista Dimas Oliveira Júnior e este é o Papo da Tarde. Hoje é 7 de agosto, é o dia do documentário brasileiro, a data homenageia ao Ney São Paulo, que foi preso, torturado durante o regime militar. E para falar sobre essa arte tão importante aqui para a nossa cultura e também para o mundo, a gente recebe orgulhosamente o cineasta, documentarista, escritor e jornalista Dimas Oliveira Júnior. Dimas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha de estar aqui, eu que agradeço a lembrança e principalmente num dia tão especial como o dia nosso, né, do documentarista, do documentário brasileiro. Dimas, assim, todo mundo já assistiu algum documentário na vida, talvez não conheça o gênero, né? Como é que a gente pode caracterizar? Quando a gente fala de documentário, quais são as características desse produto audiovisual? Olha, as características principais são de você levar a verdade, né? Ele mostra os fatos em si, como são, são provados através de um acervo fotográfico, imagens de arquivo, tudo. Então, é muito importante, porque ele é o registro fiel de uma época, de um assunto, de um momento político, de um momento histórico do Brasil. Eu vejo que o documentário, ele é imprescindível, principalmente na formação do jovem. Quando a gente fala de audiovisual, né, a gente lembra muito do cinema, porque o cinema é uma das artes mais antigas, mas o teatro até antecede o cinema. E o teatro é muito essa questão da ficção, né? O primeiro registro do cinema, que a gente tem aquele grande trem invadindo a sessão, é quase um pequeno documentário, né? Sim. Na verdade, porque mostrando ali a realidade. De que forma hoje o documentário está presente na nossa vida, principalmente do brasileiro? Olha, o documentário, como você disse, né? O cinema nasceu documentando, né? E passando como o trem, como os operários saindo da fábrica, né? Apresentando registros. O documentário, hoje, eu vejo ele presente de uma maneira que ele é muito aberto. Ele usa uma linguagem muito mais fácil de se absorver, principalmente quando a gente pensa, né? Que eu penso muito, Josivaldo, no jovem. De como o jovem ter a curiosidade de saber quem é ele, de onde ele veio, o porquê que ele veio, o que ele está vivendo. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a linguagem direta, que é muito importante, é a gente fazer com o documentário. E como é que surgiu a sua vocação, né? Até você se profissionalizar nessa área de documentarista. Foi através de alguém da família? Foi vendo exemplos em outras mídias? Como é que surgiu essa paixão até virar profissão? Em 1975, olha, o ano que vem, faço 50 anos. Eu ganhei do meu pai uma câmera Super 8 e uma moviola. Aí, o que eu fiz? O que eu queria filmar? Eu saí por Taubaté, que eu morava em Taubaté nesse período, e eu saía filmando. Então, eu ia filmar o Convento de Santa Clara, eu ia filmar o Mercado Municipal, a Casa dos Guizar, na Avenida Tiradentes. Então, eu achava o grande prazer era filmar e depois assistir aquilo. Descobrir ângulos diferentes, no caso da arquitetura, né? Que eu buscava muito. Então, eu comecei dessa maneira, né? Dessa maneira, em 1975. Daí, depois que eu fui crescendo, tal, eu fui trabalhar em televisão. E aí, foi aquela... Eu já estava contaminado pelo vírus, né? Quando a gente fala de documentário, Dimas, a nível nacional ou até internacional, quem são as suas referências? Em quem você se inspirou, se inspirou? Olha, eu tenho um respeito muito grande pelo Luiz Alberto Pereira. Luiz Alberto Pereira, que é diretor do documentário Jânio 24 quadros. Para mim, ele é um mestre, um grande mestre. Aliás, eu tenho o que dizer que ele é daqui de Taubaté. Olha só. Ele é o diretor do filme Tapete Vermelho. Ele atua muito entre o documental e a ficção. O documental e a ficção, como ele já fez vários filmes assim. Então, ele é uma grande referência para mim, viu? Ele é uma grande, grande referência mesmo. Eu acho ele... A contribuição dele ao cinema, à parte documental, é muito grande. É muito grande. Falar do internacional, nós temos tantos, né? Tantos grandes nomes. E eu acho muito interessante que uma pessoa que eu admiro muito, apesar de ter um estilo ficcional, mas ele documenta usando uma... Ele burla um pouco isso. É o Woody Allen, né? Que eu gosto muito. Eu aprecio muito o trabalho dele. O documentário não pode ser tão sério, às vezes. Porque, senão, você limita ele a um público, entendeu? Então, eu acho que a gente não deve limitar. Você tem que fazer algo de forma muito mais abrangente, né? Que aí você atinge o resultado. Em que momento na sua trajetória, Dimas, você se consolida como um documentarista, né? Nessa linha do tempo, como isso aconteceu? E qual é a sua produção, a sua obra, que você considera a sua obra-prima? Bom, eu me... Eu me... Eu senti que eu só queria fazer documentários a partir do momento que eu ingresso na rede STV, a rede Sesc, Senac e Televisão, como documentarista. Ali foram mais de 32 documentários, né? Mais de 32 documentários exibidos no Brasil, Estados Unidos, Japão. Documentários que eu tive, assim, um grande prazer. Grandes desafios também. Você imagina você receber a incumbência? Porque eu não escolhia o tema. Sim. Eu sugeria. Mas, muitas vezes, o diretor de programação falava, você vai fazer esse documentário. E foi quando eu fiz Raul Seixas. E Raul Seixas, pra mim, foi um desafio. Porque, até então, eu não gostava do Raul Seixas. Sim. E aí, eu me desafiei. E eu posso dizer que eu me apaixonei pelo Raul Seixas, pela maneira que eu conduzia a história. Recebi algumas críticas desfavoráveis, na época, porque eu abordei o artista e não o homem. Eu evitei comentários sobre drogas, álcool, tudo isso, para mostrar a grandiosidade do compositor e do cantor. Então, o Raul foi o grande desafio da minha carreira. Agora, o trabalho, pra mim, que é a minha identidade, é o projeto Memórias, Velhos Nomes, Novos Talentos, onde eu resgato a história de grandes nomes da música popular brasileira, como compositores, cantores, tão importantes, muitos caídos no esquecimento. E eu faço um trabalho no Memórias, que é direcionado para o jovem e pelo jovem. Quando eu digo velhos nomes, são lá os grandes ícones. E os novos talentos são os jovens atores que estão resgatando. E aí, é como um laboratório que nós fazemos de aprendizado, o que foi a era do rádio, o que foi a época dos cassinos, o que foi uma política Vargas. Isso tudo que eu gosto de fazer. E eu fiz já quatro temporadas, 70 filmes do projeto Memórias. E agora eu voltei a fazer Memórias aqui em Taubatec, a nossa quinta temporada. Quando a gente vê uma obra audiovisual pronta, Dima, essas pessoas às vezes não têm a dimensão do trabalho que se tem por trás, do número de pessoas que compõem uma equipe, né? E são várias as etapas, né? Gostaria de saber onde você se vê mais. Por exemplo, é na pré-produção, é na produção, é na pós-produção? Tem alguma área, tem alguma função que você fica mais à vontade, tem mais afinidade, gosta mais de participar? Às vezes na pesquisa, por exemplo? Eu atuo em todas, né? Mas a minha grande paixão é a pré-produção. É a partir do momento que nasce, que você começa a gestação daquele filho. Porque um documentário é um filho, assim como um livro, né? A arte em si, você faz com que ela se transforme em parte de você. E é uma obra para a vida toda, né? Para a vida toda. Você vê, hoje nós estudamos, analisamos um Alfred Hitchcock, um Charles Chaplin, um Adhemar Gonzaga, e eles fizeram a carreira há quantos anos? Então, é isso, é o grande prazer, você saber que você está fazendo algo eterno, né? Então, é isso que eu gosto muito. Mas na pré-produção, quando nasce uma história que me contam, a pessoa me fala, eu vou te contar uma história assim, assim, eu me apaixono. Agora, uma coisa que eu falo, sou um documentarista, sou um artista, mas eu sempre falo, sou, porque eu sou uma pessoa sensível, uma pessoa extremamente ligada, 360 graus e atento a tudo. O dia que eu não tiver mais nem a sensibilidade e nem essa ligação, é o momento de parar, né? Mas eu espero ainda continuar mais alguns anos fazendo documentários. Dimas, hoje a gente tem, né, assim, a nosso favor, a tecnologia, né? Lá atrás a gente produziu os nossos filmes, tinha dificuldade de manter, às vezes, num circuito, num festival independente, de passar, às vezes, numa emissora de TV. Hoje, com a tecnologia, a internet, a gente consegue deixar isso pra eternidade. Então, isso é um ponto a favor pra quem produz documentários ou pra quem faz produtos audiovisuais. Pensando nessa nova geração que você já trabalha, qual que é a dica que você gostaria de deixar pra quem quer investir nessa carreira audiovisual, sendo documentarista, de ficção ou não ficção, quiser seguir por essa área? Quais dicas você deixaria? Bom, a primeira dica que eu deixo para o jovem, né, que ele tenha foco, tem que ter foco e conhecimento. Então, você tem que ser doutor naquilo que você faz. Você entender de A a Z como é que você vai fazer aquilo, ou seja um documentário, ou você vai entrar no gênero ficção, mas você tem que ter foco e conhecimento naquilo, porque senão você não consegue realizar. Nós vemos que muitas pessoas aparecem e desaparecem, porque elas não têm uma continuidade. Elas querem um resultado imediatista. É muito difícil você fazer o audiovisual no Brasil. Hoje, nós temos leis de incentivo. Eu fui contemplado várias vezes pelas leis de incentivo. Mas, antigamente, não tinha. Antigamente, nós fazíamos o filme e depois ia bater de porta em porta para vender esse filme. Ou seja, outros têm dificuldades muito maiores, né? E outra, você tinha que ter aquele capital para você investir. Só Deus sabia se daria certo ou não. Eu tive muita sorte em vários produtos que eu fiz. Eu licenciei Dona Leopoldina da Áustria para o trono do Brasil, para emissoras Celito e Anicampelo para a Rede Globo. Quero dizer que adeus também para a Rede Globo. Então, eu consegui ir fazendo isso. Mas, agora, com as leis de incentivo, é melhor. Então, o jovem tem que se preocupar com o portfólio dele. Como é que ele vai provar que ele é merecedor daquela lei de incentivo, né? Esse foco, essa determinação e boas ideias. Que a pessoa não tenha, única e exclusivamente, idealismos. Mas que ela apresente fatos. Fatos que sejam importantes para mim, para você, para quem está nos assistindo. E não que você pegue, única e exclusivamente, uma pequena fatia do mercado. Você tem que ser mais geral, né? No teu tema. Neste 7 de agosto, Dimas, estreando também aqui o nosso Boa Tarde Taubaté. Qual a dica de documentário que você acha que é do nosso cinema brasileiro ou nacional que tem que assistir, que é imperdível, que você deixaria para todo mundo assistir, para dizer, ó, vale a pena assistir. Olha, eu deixo uma dica. Dois documentários, tá? Que eu vou pedir para deixar. Além dos meus, né? Do Memórias, que estão no meu canal no YouTube. Mas eu gosto, particularmente, de dois documentários. Estamos num ano político. Onde muito se fala de política e muitas pessoas falam sem base nenhuma, sem entender o que é política. Então, eu recomendo o Jânio 24 Quadros, do Luiz Alberto Pereira. E o Edifício Master. O Edifício Master que é aquela intimidade, aquele você entrar por dentro de uma pessoa que... de várias pessoas que residem dentro de um prédio. E eles estão no YouTube. O Jânio, o Edifício Master. Que eu acho que são imprescindíveis para você saber o que é um documentário. O Dimas citou aqui, né? O documentário que ele produziu, né? Dirigiu também o Leopoldina da Áustria para o Torno Brasil. Nas redes sociais tem mais de um milhão de visualizações, né? Tá chegando a três milhões. Já atingiu um patamar bem relevante, né? E quando a gente lançou Desbravando o Taubaté, há um ano exatamente, em agosto de 2023, Dimas, você foi a primeira pessoa aqui de Taubaté que comentou, que teceu elogios, que deu um feedback positivo para o nosso programa. Então, quero aproveitar e agradecer esse olhar que você teve aqui pela TV Câmara Taubaté. Por essa singela homenagem, mas que para a gente fez toda a diferença. Porque a gente estava começando o nosso projeto audiovisual aqui e esse foi o ponto a pé inicial que nos deu mais incentivo, uma força, assim, propulsora muito maior para que nós, assim, né? Como não é só eu que apresento e toda uma equipe por trás, a gente se sentiu privilegiado e honrado pelo seu feedback e isso fez com que a gente continuasse na estrada e a gente já está indo para a nossa terceira temporada. Obrigado pelo seu carinho, a sua atenção e o seu exemplo com a cultura aqui de Taubaté e toda a região. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com isso. Desejo um sucesso muito grande. Eu sou um fã de carteirinha, de quem faz uma boa programação, programas relevantes. Então, parabéns para vocês. Renovo os votos e sucesso de muitos, de muitos anos, muitas temporadas pela frente. E agora para a gente encerrar, se você tivesse todos os recursos do mundo disponíveis, qual documentário você lançaria futuramente? Puxa vida! Algum tema, algum personagem, alguma pessoa? Olha, eu faria um documentário sério, que até hoje eu não vi nada sério com relação a essa pessoa, a qual nós devemos muito. Hebe Camargo. Hebe Camargo, a rainha da TV brasileira, mas que tem uma vida muito além da televisão. Então, eu faria um documentário, não um filme, um documentário sobre a história dessa grande mulher, grande taubatiana e que tanto contribuiu para a arte brasileira. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos nossos estúdios, a sua disponibilidade de vir aqui na nossa estreia do nosso programa aqui do Boa Tarde Taubaté. Desejar bastante sucesso na sua carreira, né? Eu sinto honrado de tê-lo aqui fazendo essa abertura aqui com a gente, porque acaba padrinhando a gente, batizando aqui para essa nova estreia. E eu sei que você vai ser homenageado futuramente com outros títulos, né? Outras indicações e já foi até cidadão tabatiana aqui na cama. Então, obrigado, parabéns e sucesso e viva o documentário nacional. Viva, salve, que venham muitos ainda. Muito obrigado, viu? Agora a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa programação, porque na sequência a gente volta com mais notícias, informações, atualizando tudo o que acontece aqui em Taubaté, no Brasil e no mundo. Fique com a gente, conectado com a nossa programação, que o Boa Tarde Taubaté volta já já. Fique com a gente.